Hello, sucuradas! Voltei! Isso mesmo! E a Avon lançou uma coleção com a Disney, gente. E eu não estou sabendo lidar com isso porque ela tá muito fofa. Eu comprei vários itens e eu comprei só três. Gente, os três itens deu o preço de tipo um gloss da Bruna Tavares. Não tô comparando, assim, são coleções diferentes, pegadas diferentes, claro. Mas foi muito mais barato. Deu 60 reais os três produtos com o frete. E eu comprei esta paletinha aqui, que é muito fofinha, toda coloridinha. Eu achei muito amorzinho ela. Olha que embalagem linda. É de papelão, toda trabalhada na mini. Gente, eu achei muito fofa mesmo. Comprei esse lápis dourado, retrátil. E comprei o batom saia de bolinhas, porque eu não resisto a um batom vermelho. E vou usar com vocês hoje esses itens. Eu já preparei meu skincare na minha pele. Passei um primer, que na verdade é um corretivo em bastão, que eu acho ótimo pra usar como primer. E bora usar essas sombras. Que eu achei, assim, as cores lindas, mas vou ser sincera, né? Eu não achei muito... Ok, pra usar, mas tudo bem. As sombras são pigmentadas. Achei bastante qualidade de óleo. Apresentadas elas. Eu não acho, tipo, nossa, essa Coca-Cola toda, mas, gente, porque é, eu achei ótimo. Vou limpar aqui. Até porque eu vou sair, gente, marcado. Eu tô aqui me arrumando com vocês. Eu vou usar o tom douradinho aqui embaixo, que eu uso junto com o lápis. E um azulzinho em cima. E um azulzinho em cima. Tentando achar aqui um pincel. Pois, né? Eu estou aqui, tal, com esse pincel aqui mesmo. Vou usar este azul aqui. E vamos ver. Pegar aqui um espelho, porque a coletiva tem espelho. E assim, pelo preço que eu paguei. Não, mas, gente, você vê que ela é meio fraquinha, né? Ela não é lá, aquela Coca-Cola toda. Mas, gente, pelo preço que eu paguei, que eu acho que saiu, tipo, aos 20 reais essa paleta. Achei até que tem uma dignidadezinha, né? Vou passar uma corzinha aqui. Eu vou fazer um espumadinho. Com esse marronzinho aqui. Só pra dar uma espumadinha em cima. Com a coisinha mais coloridinha, diferente. Ah, achei ela até bastante pigmentada. A cor mate, gente. Achei até melhor do que o azul. O lápis. Vamos ver aqui. Lápis batante macio. Vou aplicar aqui embaixo. Tá aqui pigmentadinho. Bem bonitinho o lápis. Gostei. O lápis achei interessante. Olha. Não esquece, só meio que assim, bem basquinha mesmo. E venho com um pincelzinho aqui de detalhe. Peguei aqui. E vou aplicar esse douradinho. Em cima do lápis. Fazei lápis tipo com... Ó, gostei do dourado. Eu agora vou terminar de fazer a maquiagem e já volto. E voltando. Eu aproveitei e já até passei o batom da Disney. Ele é cremoso. Eu gosto muito dos batons da linha Colortrend da Avon. Esse aqui é o batom saia de bolinhas. Ele é um vermelho cremoso bem aberto. Bem tomate. Bem primaveril. A sombra que não combinou muito com a make, né? Vamos ver aqui. Então, eu acho. É só pra gravar essa resenha mesmo. Assim, gente. A make cola trend, baratinha da Avon. Eu achei até que tá com bastante dignidade. Eu achei um ótimo presentinho. Eu gosto muito dos batons, do lápis, a sombra. Eu achei assim. Pelo preço que eu paguei bem baratinho. Tava a promoção no site. Aí do Z-Cupon, tudo. Saiu bem em conta. Não é, tipo, a melhor sombra do mundo. Eu achei ela meio fraquinha. Mas quebra um galho e faz uma make bonita, né? Principalmente pra quem tá querendo se jogar em cores, tudo. A linha, eu acho que ainda tem esmalte e tem pó compacto. E é isso, gente. Em geral, assim, eu gostei bastante. Eu achei muito fofo. E vale super a pena essas makes da Colortrend da Disney. Ela tem um precinho bem bacana. E as embalagens são super fofinhas. Como eu falei, não é, tipo, a melhor make do mundo. A mais top, top. Mas já são sem macanas e sem bem bonitinhas. E a qualidade tá bem legal. Um preço muito baratinho. Que vale a pena se presentear. Presentear quem você ama. O dia das crianças tá chegando aí. Eu acho que vai ter muita menina que vai ficar muito feliz em receber essas makes. E é isso. Tem outras cores de batom, de nude. É que eu gostei mais do vermelhinho. Combina mais comigo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Clique em gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem com as amigas. Eu sou Juliana Ferreira. E vem compartilhar com vocês a minha opinião e experiências com produtos de moda, beleza, maquiagem. Eu vou, mas eu volto, hein. Um milhão de beijinhos, carados. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.